Senhoras e senhores, Mimi e Rios. Você me vira a cabeça, me tira do sério Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar por que que a vida é assim Eu sempre vou e volto pros teus braços Você não me quer de verdade No fundo eu sou tua vaidade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre estou presa em teus laços É só você chamar que eu vou Por que você não vai embora de vez? Por que não me liberta dessa paixão? Por que você não diz que não me quer mais? Por que não deixa livre o meu coração? Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém Que me disipra ao seu dispão Por um segundo de amor Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém Que me disipra ao seu dispão Por um segundo de amor Você não me quer de verdade No fundo, no fundo eu sou tua vaidade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre estou presa em teus laços É só você chamar que eu vou Por que você não vai embora de vez? Por que não me liberta dessa paixão Por que você não diz que não me quer mais? Por que não deixa livre o meu coração? Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém Que me disipra ao seu dispão Por um segundo de amor Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém Que me disipra ao seu dispão Por um segundo de amor Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém Que me disipra ao seu dispão Por um segundo de amor Obrigada 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 Obrigada